Corre com tia na casa da tia, corre com pó na casa da joia Lentinho no branco, caindo no chão, moça bonita no meu coração Calo seguindo só com o nosso costal, chupa, canta, com lente só Pode olhar? Não! Se não é o irmão, vira e só um dedo do seu irmão Pode olhar? Pode! Põe um motel! Ai, Vitor! Não, vai! Ai! Ai, Matisse! Pai, ele sabe que era muito Cheguei por aqui! Ele se pegou! Não, ele se pegou! Ele estava sentado na minha frente, eu não sei se o entorno já se pegou Ah, meu! Porta aberta! Porta aberta, porta aberta! Eu também vou brincar! Pala pra ele! Ah! Porta aberta, não! É assim! É assim, eu pedi pra ele! Epa! Bosta! Dá um belê aí, Ria! Você vai ter que falar! Que nem... Uma bicha dá o final da brincadeira! Você vai obrigar o Léo a fazer isso! Ou você não vai ter uma tapa de todo mundo? Tá bom! Mas... Vai! Vai! Não vai ter uma tapa na cabeça dele! Não, assim! Assim nada! Ai, minha! Eu bate forte! Vai! Vai! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Não vai, mãe! Vai! Ele já bateu, ele já bateu! Ele já bateu, ele já bateu! Não, não! Bateu o franco, tem que bater forte! Bate, Léo! Vai! Ai! 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 Vai, vai! Você é todo lindo! Bate! Sofia! Vai! Alô, oi, Sassô! Oi! Vem, bora! Bora, Luiz! Cuco! Vai! Meu cuco! Vai! Corre, cutia, na casa da tia! Corre, cipó, na casa da vó! Leitinho branco, caiu no chão! Moça bonita do meu coração! Dá o que canta, coloca cá! Chupa a canta, gente só! Pode olhar? Não! Se olhar... Agora pode! Pode, pode! Tá correndo! Vai jogar o bico! Porta aberta! Porta aberta! Aê! Não, porta aberta pra ele! Esse é porta aberta pra quê? Não, pra mim! Pra ele! Ô, Luiz! Luiz! Seu animal! Ele vai querer se dar bem! Ele pode te pagar o mico! Não! Pra Camila! Não! Oxe, não! É, o que você acha? Camila! 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 Faz um piratão! Fala pra ele! É pra ele! Porque ele pode te pagar! Aprenda! Ô, Luiz! Ô, Camila! Não vai! Ela falou pra ele! Ela falou pra ele! Ela falou pra ele! Ela falou pra ele! Não! Só pra cá! Ui! Sai! Sai! Você não pode olhar! Não! Ah, troca! Oi! Tudo bem? Oi! Não! Ai, Vitor! Oi! Aqui! Não! Não! Não, não! Não! Fala um pouquinho! É! O que tem que fazer? Fala aí, Vitor! Fala aí uma! Qual tá perto? Você vai ter que imitar uma galinha até o jogo acabar. Você vai ter que imitar uma galinha até o jogo acabar. A canota ficou um poelho. Você vai sair agora. Você vai sair. Você ficou um poelho. Você tá ouvindo? Tá. Não sei o que você fala. Cai na galinha, cai na galinha. Cai. Pó, 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 pó. Sai. Sai. Vai para mim. Vai para mim. A mulher que a mulher que vai ganhar. Mas você é filho. Você é muito pesada mesmo. Por que? Por que você tem que imitar galinha? Corre com o dia na casa da tia. Corre de pó na casa da avó. Lentinho. Vai lá. Para. Vamos partir para o pessoal. Corre na casa da tia. Corre na casa da avó. Lentinho vai ficar aí no chão. Pode ir. Pode ir. Sofinha olha atrás de você também. Sai. Corre atrás do Rian. Corre atrás do Rian. Corre atrás do Rian. Ela te pegou. Ela te pegou. Ela te pegou. Ela te pegou. Agora a sua pior que vai. A sua pior que vai. Posso ficar. Só sofreu. Não. Porque ela não cabe. Não. Deixa eu ir. Eu vou para você. Levanta. Levanta. Vai. 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 Corre com tia na casa da tia, corre esse pó na casa da vó Quem você quer, quem deles tem, quem deles tem, quem você quer, põe em algum deles Corre com tia na casa da tia, corre esse pó Pode olhar Victor Não, você não pegou, você não deixou eu peguei Prisa, pra si Porta aberta, porta aberta É paulo Só o prêmico, melhor Não Luz, faz um leve O Luque você vai te portar velho Você vai... Faz velho Eu duvido você Faz velho Eu duvido você fazer Você fala Oi amiga, tudo bem? Ai amiga, tá louca Miga, tá louca Essa é a pica do seu filho Fica aqui Olha o meu rosto Fica aqui Eu quero beber Agora sai, vai Volta pro jogo Volta pro jogo Volta pro jogo Pronto, parou